Há duas semanas do Campeonato Alagoano, nenhum estádio está apto a receber as partidas. Ontem, a Federação Alagoana de Futebol reuniu os clubes para cobrar agilidade dos laudos que liberam os jogos. Os dez clubes participantes do campeonato estiveram presentes ao encontro, mas a situação é preocupante. Todos os estádios possuem pendências com os laudos da Vigilância Sanitária, da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Engenharia. As equipes poderiam se antecipar, na verdade, e não deixar tudo pronto uma hora, mas como é habitual, todo ano acontece sempre assim. O Alagoano 2016 começa dia 24 de janeiro e novos prazos estipulados pela Federação para a entrega de todos os documentos foram divididos. Para quem joga em casa na estreia, o prazo é dia 18. Quem manda os jogos na segunda rodada tem até o dia 20. A Comissão de Vistorias da Federação vai retomar as visitas nestes dois dias. E se estes laudos não chegarem a tempo, o campeonato pode ser prejudicado. Na verdade, não tem para nober, vamos ter que resolver de toda maneira. A gente não pode adiar o início do campeonato, senão a gente já tem um número de datas bem reduzido e a gente já está em cima da risca, como diz a coisa. Então a gente vai ter que conseguir de toda forma criar um mutirão, se mobilizar todos e fazer com que os estados estejam rápidos para o início da competição do dia 24.